Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Humilhações, constrangimentos, rebaixamentos, essas e outras situações enfrentadas por muitos trabalhadores são consideradas assédio moral. É considerado assédio moral toda e qualquer conduta abusiva que, intencional e frequentemente, vira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. E para falar mais sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Conrad Saraiva Mota, e o advogado trabalhista, Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o assédio moral. A Organização Internacional do Trabalho descreve o assédio moral como o comportamento de alguém para rebaixar uma ou mais pessoas através de meios vingativos, cruéis, maliciosos ou humilhantes. São críticas repetitivas e desqualificações. É importante lembrar que esta conduta abusiva pode ser observada não só por parte do empregador que se utiliza da superioridade hierárquica para constranger o empregado. Atitudes assim surgem também dos próprios colegas por motivo de competição ou de discriminação. É muito importante que a empresa esteja atenta fazendo ações preventivas. O setor de recursos humanos tem um papel fundamental na prevenção desses casos. Podendo fazer palestras educativas para orientar como se configura o assédio para que a pessoa possa saber quando isso está acontecendo. Em muitos casos, a vítima suporta as ofensas por medo de perder o emprego. Isso pode interferir na vida do trabalhador de modo direto, ocasionando graves danos à saúde física e mental. Essas repercussões podem ser do campo psicopatológico, do campo psicossomático e da questão de desenvolvimento de comportamentos. A pessoa pode desenvolver um transtorno alimentar, uma bulimia, uma anorexia, como também pode ter um envolvimento de um desregramento no uso de álcool, de outras drogas, o tabagismo. Pode também, na verdade, desenvolver comportamentos sociais diferenciados ou de agressividade ou de uma reclusão e o isolamento social por conta da autoestima dessa pessoa que vai ficar bem prejudicada. Bom, como a gente pode diferenciar as reclamações constantes de um patrão de um possível assédio moral? Bem, o assédio moral, ele normalmente tem um viés mais intencional. Ele tem aquele viés doloso. Aquela intenção que o assediador tem de prejudicar a vítima. O assédio moral, ele tem várias nomenclaturas, várias alcunhas. A gente vê muito na doutrina e na jurisprudência. E uma que chama bastante atenção é o terror psicológico. Então, a ideia do assédio moral é aquela conduta intencional que tem como finalidade poluir o meio ambiente de trabalho e prejudicar o vitimado, sobretudo dentro do aspecto psicológico. Quando o empregador faz exigências de cumprimento de metas ou determinadas ordens que são dadas ao trabalhador, dentro da rotina normal de trabalho, isso não pode ser considerado assédio moral. O assédio moral, ele ultrapassa esse limite do razoável. Ele vai além. Tem aquela finalidade de realmente prejudicar o vitimado. Às vezes é difícil até perceber, né, essa questão do assédio moral, essa diferença. Como é que fica, então, para o trabalhador perceber isso? Com certeza, é uma situação muito delicada. Esse liame, que você possa identificar esse fato, não é coisa, não é tarefa fácil. Porque muitas vezes o assediador, ele age de forma até imperceptível, tá? Diretamente com a vítima e a vítima, ao ser afetada com isso, ela traz em si vários transtornos, especialmente psicológicos, tá? Então, como o doutor Conde falou, há uma certa confusão em relação ao problema do assédio moral, especialmente no caso específico de vendas. Por exemplo, é muito comum que os chefes de vendedores exijam bater metas. E muitas vezes os vendedores reclamam, né, que essa forma como eles exigem o batimento de metas, muitas vezes é de forma exagerada. Às vezes até com ameaça. Olha, você se cuida, se nesse mês não bater a meta, a gente vai ser demitido. Então, esse tipo de situação, né, o cobrar a meta em si, não geraria um assédio moral. Mas a forma como você cobra o atingimento das metas é que pode até vir a gerar um assédio moral. Então, essa diferença é muito mínima, mas ela é uma coisa real que acontece no dia a dia dos trabalhadores. Apesar da conduta assediante ela ter essa intenção, ela nem sempre é feita de forma direta. Às vezes ela é fruto de um abuso. Muitas vezes ela é deliberada, mas às vezes ela é resultado de um abuso. Nem por isso deixa de ser ato ilícito. Então, muitas vezes o empregador, o assediador, ele tenta mascarar aquela prática assediante com algo que aparenta ser lícito, mas que na verdade não é. Então, a gente tem que analisar também os abusos. Às vezes aquela exigência, aquela conduta apresenta uma, digamos assim, uma imagem de licitude, mas o abuso que está por trás dela e as motivações que a geraram acabam resultando ali na prática assediante. Vou te dar um exemplo. O empregador, ele pode transferir o trabalhador para um local distinto, né, daquele em que o trabalhador trabalha, desde que não haja mudança de domicílio do empregado. Então, por exemplo, eu posso estar dentro do meu poder empregatista, eu fosse empregador, tirar o trabalhador de um determinado bairro da cidade, colocar para trabalhar em outro, não filiar o que eu tenha. Isso é tranquilo. Agora, vamos imaginar que o empregador, com a finalidade manifesta de prejudicar o trabalhador ou de fazer com que ele peça demissão, começa a fazer essas transferências de uma forma constante. Vários pontos de trabalho e ele sai transferindo o trabalhador. Cada semana o trabalhador está num canto. Até que o trabalhador não aguenta mais, quebra o ponto de conforto, pede demissão, se afasta da empresa. É uma prática assediante. Quando é frequente, quando tem essa intenção, ela é mascarada por uma conduta lícita, mas ela é, muitas vezes, imbuída de um abuso. E é esse abuso que torna aquela conduta um assédio. A gente falou aqui do segmento de vendas, né, dessa questão de bater metas, mas que outras atividades, esses casos são recorrentes, assim, nas experiências dos senhores, como advogado, como juiz do trabalho, quais são as atividades que isso acaba acontecendo mais, assim, que é mais comum? Na verdade, o assédio moral, ele ocorre na empresa em qualquer situação, em qualquer aspecto, né, sempre houve esses fatos recorrentes nas empresas. Empregados sempre são alvo de assédio moral nas empresas, né, especialmente agora, que nós estamos em época de crise, né, e o grande problema do assédio moral reside exatamente aqui. Muitas vezes, o assediado, ele realmente sofre o assédio, ele é perseguido pelo seu superior hierárquico. Muitas vezes, é a forma mais comum, inclusive, de ocorrer o assédio moral, é perseguição do superior hierárquico, né, e quando nós estamos em época de crise, o que acontece? Há esse assédio, o empregado sabe que está sendo assediado, ele fica sofrendo, muitas vezes, aquela angústia psicológica em si mesmo, mas muitas vezes ele até se omite de questionar o fato, por quê? Com medo de perder o emprego. Então, esse é o grande problema do assédio moral, que ele é frequente, ele é comum nas empresas, mas, muitas vezes, o empregado, com o temor de perder o seu emprego, ele se submete a esse tipo de martírio psicológico. Isso é uma coisa horrível e absurda em relação ao empregado. A gente falou aí do superior hierárquico, então, assim, o assédio moral pode acontecer não apenas entre o patrão e o empregado, mas até entre os colegas também de trabalho, isso pode acontecer? Sem dúvida, né? Nós temos, inclusive, desculpa aí, doutor Conde, nós temos, inclusive, três modalidades mais comuns de assédio moral em relação a esse fato que você levantou. Nós temos o mais comum, como eu havia iniciado a minha fala, o assédio moral vertical, que é exatamente aquele assédio moral partindo do superior hierárquico para o subordinado. Esse é o mais comum de ocorrer nas empresas. Mas existe uma segunda forma de assédio moral, que é o assédio moral, que a doutrina chama de horizontal, é aquele assédio que ocorre entre os próprios colegas de trabalho, não é? Eles assediando um ao outro, dando piada, coisa do gênero. Isso, muitas vezes, atinge a dignidade do trabalhador, esse tipo de comportamento. É o assédio moral horizontal entre os próprios colegas de trabalho. E ainda tem o assédio moral ascendente, que é do empregado com superior. Como é que isso se dá na prática? Vamos usar um exemplo bem simples para que você entenda como é que pode ocorrer essa forma de assédio moral. O empregado recebe uma promoção no seu emprego e passa a ser o chefe. Os demais empregados, enciumados, com inveja, porque, dentre eles, aquele que, na visão dos seus colegas, era o que menos merecia ser promovido, foi. E aí passa a haver, por parte dos demais colegas de trabalho, agora para aquele superior hierárquico, um boicote, até mesmo as suas ordens. E isto não deixa de ser um assédio moral dos empregados ao seu superior hierárquico. É o chamado assédio moral ascendente. Então essas são as três modalidades de assédio mais comum que se vê na prática do dia a dia entre empregado e empregador. Ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. A gente terminou o bloco anterior falando dessa questão do assédio moral horizontal entre os funcionários. Quando acontece esse tipo de situação? De que forma o patrão deve agir? Como é que deve ser solucionada essa questão? Bem, o assédio moral, nesses casos e em outros também, ele está muito relacionado ao meio ambiente do trabalho. O assédio moral, ele provoca uma poluição no meio ambiente do trabalho. E cabe ao empregador impedir ou evitar ou fazer cessar esse tipo de poluição. Então, se o empregador identifica que está havendo esse assédio moral horizontal, ele, a primeira coisa que tem que fazer é punir os trabalhadores que estão praticando o assédio, não necessariamente demitindo. Aplica uma punição condizente, proporcional, adequada àquela conduta. Se aquilo continuar acontecendo, aí ele vai gradando a punição até chegar na punição máxima. Claro, depende muito da intensidade do assédio. E ele tem que fazer isso. Porque se ele não agir assim, esse empregado assediado vai poder cobrar do empregador uma indenização e não dos seus colegas. É bem verdade que o empregador vai poder exigir regressivamente daqueles que praticaram o assédio uma reparação. Só que ele vai ter que responder primeiramente perante o empregado vitimado. Então, cabe ao empregador fazer cumprir as normas de, digamos assim, rigidez no meio ambiente do trabalho e, dentre elas, está manter um ambiente, digamos, isento de assédio moral horizontal. Quando acontece qualquer um desses tipos de assédio moral, até que a pessoa realmente perceba que está acontecendo, de que forma ela pode comprovar aquilo? Porque, às vezes, acaba sendo verbal, enfim. De que forma ela pode comprovar que aquele assédio aconteceu? Na verdade, essa situação é a situação mais complexa. No assédio moral, para o trabalhador, que muitas vezes é assediado, esse é o calcanhar de Aquiles, como se diz na gíria popular. É exatamente a comprovação desse fato. Não é uma missão fácil para o trabalhador essa comprovação. Porque, muitas vezes, o assediador, ele faz esse tipo de assédio de forma perpicaz, que é, muitas vezes, até imperceptível. E, dificilmente, ele vai tratar mal o empregado, vai chamá-lo a atenção com palavras grosseiras na frente de outras pessoas. Normalmente, isso acontece a sós, empregado e o assediador. Então, fica muito difícil. E aí é onde entra, e eu acho muito interessante esse fato, o doutor Conte sabe disso, aí é onde entra exatamente a habilidade do magistrado em uma ação em que o empregado cobra uma indenização para o assédio moral, que a dificuldade é muito grande de haver essa comprovação, entrar o juiz, na sua experiência, tentar, em uma audiência trabalhista, ele extrair das partes de forma tal que essa coisa possa ser materializada. Porque não é fácil para o empregado esse tipo de prova na maioria das situações. E aí fica difícil. Muitos são assediados e não conseguem êxito nas suas intenções de reparação de dano, porque falta exatamente a parte mais importante, que é o meio probatório, que não é fácil acontecer esta prova. A legislação nossa diz, inclusive, e aí entra o juiz com a sua habilidade, que o ônus da prova é de quem alega. Mas, neste caso, muito raramente, o empregado tem uma prova consistente desse assédio, embora ele seja uma coisa que ocorra no dia a dia. É mais fácil provar quando se tem algum e-mail ou até mesmo testemunhas, não é isso? Ah, sem dúvida. Quando acontece o assédio, e muitas vezes pode acontecer, testemunhado por colegas, é possível essa testemunha. Mas vem um outro problema. Mesmo sendo, como às vezes ocorre, do empregado ser assediado em meio a testemunhas, nós temos outro problema. É que o próprio empregado, que seria uma provável testemunha, ele também entra numa outra situação complicada. É que, se eu trabalho numa empresa e eu vou testemunhar um assédio moral a favor do empregado, e aí ele fica numa situação super delicada. E muitas vezes, ele até se omite de provar o fato, temendo uma represada do empregador, que é uma coisa quase que automática, ele via perder o seu emprego. Então, em todas as circunstâncias, fica realmente muito difícil. Quando as coisas acontecem via e meio, aí é mais fácil. Porque você tem a prova material do fato, e fica bem tranquilo o empregado provar o fato e receber uma reparação pelo dano causado. Como é que a Justiça do Trabalho tem entendido esses casos, então, de assédio moral, quando há essa dificuldade realmente de comprovar? É, eu sempre gosto de explicar direitinho essa questão da demonstração probatória, porque o processo, ele é um sistema. E todo sistema, ele limita as expectativas. Então, dentro daquele sistema processual, eu tenho que tentar refletir a verdade histórica. nem sempre é possível. Por quê? Porque, se ele me limita, eu tenho que usar os meios que ele permite que eu use para poder reproduzir aquela verdade histórica dentro dele. Então, não é fácil você trazer para dentro do processo um assédio moral, porque ele, muitas vezes, não é praticado diretamente, ele não decorre de um ato único, ele é sutil, ele se prolonga. E as formas que eu tenho dentro do processo para provar são limitadas. Basicamente, documentos, testemunhas, depoimentos. Não se utiliza perícia nesses casos e também não se utiliza inspeção nesses casos. Então, dentro daquela quantidade limitada de meios, de ferramentas, eu tenho que tentar reproduzir essa verdade histórica. O juiz, muitas vezes, utiliza de algumas técnicas. Por exemplo, em vez dele se contentar com a verdade propriamente dita, ele se contenta com a aparência de verdade e já julga com base nessa aparência de verdade. Ou não há a possibilidade de uma demonstração direta no fato, mas existem fatos que circundam aquele fato principal que não pode ser provado diretamente, mas esses fatos secundários que são chamados de indiciários, eles podem ser provados e aí o juiz faz um raciocínio presuntivo para poder chegar no fato principal. Então, você pode utilizar de técnicas, tanto de julgamento como também de demonstração, de prova, para poder tentar chegar o mais próximo possível. Infelizmente, às vezes, não se consegue. E aí, mesmo o trabalhador tendo sido assediado, como ele não consegue a demonstração, ele acaba não conseguindo a reparação. Infelizmente, isso acontece às vezes. Agora, qual é a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual? Bem, o assédio sexual, que é uma conduta criminosa, ele é caracterizado pelo fato de alguém se valer da sua posição hierárquica superior no ambiente de trabalho para conseguir, mediante ameaça ou até mesmo violência, vantagens sexuais. Então, além de ter essa conotação necessariamente sexual, o assédio sexual, ele também tem na sua tipificação o fato de ser um superior hierárquico. Um superior hierárquico, se valendo essa condição, obtém favores sexuais ou busca obter favores sexuais. O assédio moral, não. Ele, além de não ter essa conotação sexual necessariamente, pode até ser que seja associado a um assédio moral e um assédio sexual numa conduta só, num conjunto de condutas, mas ele não tem essa conotação sexual necessariamente e ele também não parte necessariamente de alguém que esteja numa posição superior em termos de hierarquia dentro da empresa. Como o professor Grijalva falou, a gente tem um assédio moral ascendente em que o subalterno assedia o superior e nós temos o assédio moral horizontal. Às vezes, nós temos o misto, tanto o vertical descendente como o horizontal, o camarada é assediado por todos os lados. Então, não necessariamente existe essa superioridade hierárquica e essa conotação sexual no caso do assédio moral. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, com o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. Bom, é a partir do assédio moral, sofrido dentro da empresa, como o trabalhador deve proceder, como a pessoa que está sofrendo esse assédio deve proceder? Olha só, o grande problema do assédio moral, na verdade, se ele está sofrendo o assédio moral, a alternativa, ele muitas vezes fica inibido de tomar alguma providência, como eu disse anteriormente, pelo medo de perder o emprego. Esse é o maior problema do assédio moral. Quando você não suporta mais, aí você pode promover uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Esse é o caminho mais curto para que você possa coibir, por fim, ao assédio moral e resolver o problema sabendo que vai sair da empresa. Porém, quando você promove a rescisão indireta do contrato de trabalho, a vantagem é que você não perde os seus direitos trabalhistas caso você prove o fato que você está alegando. Agora, um problema mais grave que eu reputo ser em relação ao assédio moral é o fato de que nós estamos e é público e notório que esse fato ocorre nas empresas e o assédio moral tem sido muito perseguido ultimamente nos tribunais. Muitas ações têm ocorrido, especialmente ações coletivas. Nós tivemos recentemente uma no Piauí que condenou o Banco do Brasil em 5 milhões em uma ação coletiva. É uma das mais interessantes. E tudo isso tem ocorrido no Brasil inteiro. Você tem notícia de assédio moral porque a coisa é real. porém, me chama a atenção de um fato desse tão corriqueiro acontecer no Brasil inteiro e não se ter ainda. Esse é o grave problema que eu acho da situação. Não tem uma norma legal, uma lei federal que venha a definir todas essas situações graças ao judiciário trabalhista que tem com muita eficácia e com muito dinamismo tem feito isso, mas nós temos o problema da lacuna. Não tem uma lei definindo certos pontos. Ou seja, primeiro o problema legal que não temos. Você for estudar procurar no Brasil inteiro nós temos algumas leis soltas por aí afora em nível de Estado em nível de algum município e mais. No caso propriamente tem um caso de São Paulo que tem uma lei lá sobre assédio moral mas no serviço público. Nós temos em algumas cidades também, em Bauru se não me engano tem também no serviço público mas nas empresas privadas não tem porque depende de uma lei federal e essa lei federal não vem. Enquanto nosso congresso fica debatendo aí coisas totalmente absurdas nós não temos uma lei dessa tão premente para proteger o trabalhador desse tipo de situação. E outra coisa que eu acho muito complexa em relação a isso até porque não tem a lei regulamentando é o problema da fixação do dano. A medição disso. Eu imagino doutor Cândido como juiz deve ser uma situação assim tanto quanto difícil para ele na hora de avaliar na hora de medir e aí como é que foi a situação como é que eu vou avaliar esse dano. Porque não dá para a gente precisar o quanto que um dano causou a pessoa se muito se menos nós não podemos o juiz deve ter um drama nessa hora porque ele não pode condenar um valor grande demais para não vir a trazer a parte o enriquecimento sem causa. nem pode ser uma coisa muito pequena para não banalizar o dano. Então é uma situação altamente difícil se nós tivéssemos uma lei que trouxesse parâmetros para se avaliar esse dano seria uma coisa mais coerente e mais até fácil de se resolver no meio trabalhista. Normalmente então diante de uma situação de assédio moral além dessa rescisão indireta o trabalhador deve procurar então a justiça do trabalho. O assédio moral ele provoca a rescisão indireta que é uma consequência tipicamente trabalhista que é uma extinção contratual por infração da empresa e ele também vem associado a um dano normalmente um dano moral pode também ter um dano material mas não é muito comum normalmente vem associado a um dano moral o dano moral ele é caracterizado pela violação do direito da personalidade então o assédio moral ele normalmente viola um direito da personalidade do trabalhador viola a sua dignidade então esse trabalhador tem que buscar o poder judiciário para tentar a reparação desses prejuízos morais que ele veio a sofrer de fato não é uma tarefa fácil você dentro de uma situação concreta caracterizando o assédio moral e o dano moral decorrente dessa prática assediante fixar o valor da indenização não é uma tarefa fácil normalmente a gente leva em consideração a extensão do dano a gente leva em consideração o bem jurídico ofendido a gente leva em consideração se o dano foi um dano isolado é uma prática reiterada se o empregador agiu no sentido de minimizar os efeitos daquele dano ou não se ele acabou agravando ou desconsiderando então existem alguns parâmetros que a gente utiliza mas não estão na lei esses parâmetros estão na jurisprudência e estão na doutrina de fato nós temos uma lacuna legal não apenas no que diz respeito a isso mas também no que diz respeito a própria definição do assédio moral toda essa construção que a gente faz aqui é fruto de doutrina e jurisprudência não está na legislação não existe uma lei sobre isso o doutor Grijalba falou do grande número de casos isso se reflete na justiça do trabalho há realmente um grande número de casos de assédio moral que chegam à justiça? existe existe agora a gente tem que ter também cuidado porque a figura tem que ser bem caracterizada às vezes justamente por conta do assédio moral ser algo que está na mídia que as pessoas estão tomando conhecimento estão conseguindo identificar muitas vezes há confusões e demandas que pleiteiam indenização por assédio moral sem que o assédio tenha acontecido então a gente também tem que ter cuidado nesse filtro nem tudo é assédio moral existe realmente diversas demandas que pleiteiam indenização por assédio moral mas existem outras que pleiteiam indenização por assédio moral mas que na própria petição inicial uma leitura na causa de impedir já nos permite concluir que não houve o assédio moral então existe também essa confusão tudo isso por conta da lacuna que aí você deixa em aberto e aí entra sempre no subjetivismo ok bom agora a gente vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará Uma funcionária da empresa Bom Preço Supermercados procurou a Justiça do Trabalho para pedir indenização por assédio moral segundo a trabalhadora ela era obrigada a realizar danças vexatórias na frente de clientes como prenda por chegar atrasada em reuniões Testemunhas confirmaram a denúncia da trabalhadora já a empresa negou a existência de danças mas admitiu que durante as reuniões para verificação de metas prendas eram dadas aos funcionários que chegassem atrasados A empregada irá receber cerca de 67 mil reais de indenização A condenação unânime foi da segunda turma do TRT Ceará que considera a participação em práticas motivacionais algo facultativo ao trabalhador A decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho do Cariri mas ainda cabe recurso O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldelta Bom, o programa acabou obrigada pela participação O programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site Você também pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26 Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti